A próxima vez Vou estar a mentir E se eu disser que foi tudo confusão Não falo com o coração Não falo com o coração E se eu disser que ainda não é tarde Não é amor Não é verdade E se eu tiver ainda saudade Deixa-me curar a ferida que arde Deixa-me ficar As melhores memórias Acabou-se a história Não olhes para trás E se eu disser que foi tudo confusão Não falo com o coração Não falo com o coração E se eu disser que ainda não é tarde Não é amor Não é verdade 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 E se eu disser que foi tudo confusão Não falo com o coração Não falo com o coração Não falo com o coração E se eu disser que ainda não é tarde Não é verdade É não amor Não é verdade Não é verdade Verdade Não é verdade Não é verdade Muito obrigada Carolyn dos Landes João Pedro Pais